O branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Imagina só, vai sujar na saída. Imagina só que mentira danada. Na verdade, a mão escrava, a chamada vida, enquanto, o que o branco sujava. Imagina só o que o branco sujava. Imagina só o que o negro penava. Mesmo depois da morrida escravidão, negro é a mão de quem faz a espesa, lavando a boca e cardíaca e esfregando o chão. Negro é a mão, é a mão da pureza. Negra é a vida consumida ao pé do fogão. Negro é a mão preparando a mesa, limpando a mão do outro mundo com água e sabão. Negro é a mão da imaculada nobreza. Na verdade, a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava. Imagina só o que o branco sujava. Imagina só esse branco sujão. Juntem com o homem guerreiro, oiê, ferreiro, mão capitão. Da capitânia da minha cabeça, manda a corria pro meu coração. É, ó, vida de gato. Como o macaco, e como o feliz. É, ó, vida de gato. Como o macaco, e como o feliz. Fazendo aquele vítimo, eu não sei a levantar. Mas eu tenho uma decisão, é na qual a conversão. Duas pra ir, duas pra voltar. Ô, eu só tenho pronto. Vai pra cima e fica um tanto. E me vem um cidadão índio desconfiado. Tu vai eliminar ou vai resolver roubar? Meu domingo, tá bem vivo. Vou pra casa de vestido. Dá vontade de beber. E pra aumentar o católico, não posso nem olhar no prédio. E o dia eu ajudei a fazer. Fazendo aquele colégio do gosto. Eu também trabalhei lá. Lá eu faço a minha bebida. Fiz a mata do cimento. Ajudei a revocar. Minha filha é consciente. Chega pra mim, não tá consciente. Mas vou me matricular. Mas ninguém é cidadão. Criando a minha paixão. Assim não pode ajudar. Essa dor foi lá só. Porque chega a crescer o gosto. E eu me pus a me dizer. Lá a terra não chegava. Mas o povo que eu contava tinha direito a comer. Já fez aquela igreja, amor? Mostrar-se a mim. Ou sim, eu mandava. Enchei de as mãos de carro. Lá eu trabalhei também. Mas sim, valeu a pena. Tem que remerda e tem uma venda. E o parque me deixa entrar. Foi lá que fez o sentido.